Blogas Mil Camisas direto de Mairinque, no campo, no clube atlético Sorocabana de Mairinque. Tá aí a neblina, marcando mais um estádio aqui do interior paulista. Atualmente o time da Sorocabana aqui não disputa mais nenhuma competição oficial, mas tá aí mais um registro pra quem queria saber como é. Apoio o time da sua cidade. A turma é chegando lá. Dá tchau, Mari!